Canal Brega Músicas Oficial, o Bravo dos Graves DJ Hunter significa, diferenciar Doze molas hoje eu vou buscar Quero logo um pretão A Paula tem que ser da lalá Onde é da Tommy pra ficar chamão A vendedora tá com um mau olhar Eu de bem mori em chinela um O outro de tênis gravata Ela tá dando uma atenção Imagina só se eu falar Que eu vou passar essa merda no cartão Certeza as pernas vai bambiar E sua calcinha vai no chão E sua calcinha vai no chão E sua calcinha vai no chão Bota, bota, super acelerar Sente o ronco do trovão Passando a bala e pra cá Eu tô chamando até entrar Quem desacreditou assistir ou passar Tô melhor que um filme de acel As baladas faz camarade Escutar quando diz que o Vitão é atração Bota, super acelerar Sente o ronco do trovão Passando a bala e pra cá Eu tô chamando até entrar Quem desacreditou assistir ou passar Tô melhor que um filme de acel Balada faz camarade Escutar quando diz que o Vitão é atração Canal brega músicas oficial O bravo dos graves DJ Hunter significa Diferenciar Todos em mola hoje eu vou buscar Quero logo um pretão A pala tem que ser da Lala Boné da Tommy pra ficar chazão A vendedora tá com um mau olhar Um de bermuda e chinelão O outro de tênis e gravata Ela tá dando uma atenção Imagina só se eu falar que eu vou passar essa meca no cartão Certeza as pernas vai bambilhar E sua calcinha vai no chão E sua calcinha vai no chão E sua calcinha vai no chão Bota, bota, super acelerar Sente o ronco do trovão Passando a bala e pra cá Eu tô chamando até entrar Quem desacreditou assistir ou passar Tô melhor que um filme de acel As baladas faz camarade Escutar quando diz que o Vitão é atração Bota, super acelerar Sente o ronco do trovão Passando a bala e pra cá Eu tô chamando até entrar Quem desacreditou assistir ou passar Tô melhor que um filme de acel Balada faz camarade Escutar quando diz que o Vitão é atração DJ Hunter significa diferenciar Bota, super acelerar Sente o ronco do trovão Passando a bala e pra cá Eu tô chamando a atenção Quem desacreditou assistir ou passar Tô melhor que um filme de acel As baladas faz camarade Escutar quando diz que o Vitão é atração Bota, super acelerar Sente o ronco do trovão Passando a bala e pra cá Você tá chamando a atenção Quem desacreditou assistir ou passar Tô melhor que um filme de acel Balada faz camarade Escutar quando diz que o Vitão é atração DJ Hunter significa diferenciar Semer com Claro que um filme de acel O Vitão é at酷ântico Do que você conhece o seu filme de acel